Marquinho, parabéns Marquinho, pelo seu trabalho, você é uma pessoa muito especial, continue sendo essa pessoa que você é, fazendo o seu trabalho, eu gosto muito do seu trabalho, bom dia. Parabéns Marquinho, pelo seu dia hoje, que Deus lhe proteja, proteja sua família, lhe ilumine, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, parabéns. Bom dia, não poderia deixar de homenagear o meu amigo Marcos Aroni, por esses cinco anos, parabéns, que venham muitos mais cinco anos, porque o nosso município precisa muito de você, das suas reportagens, de tudo que você faz, e não só o nosso município, mas o nosso estado também, porque você ainda vai crescer também no estado do Ceará. E assim, dizer pra você Marquinhos, que eu tenho muito orgulho de ser subida, eu te amo. Parabéns Marquinhos, por esse dia, pelos cinco anos de existência das redes sociais, você é um menino de boa, ingredir, um parceiro exemplar. Parabéns por todos, Marquinhos, por você fazer parte das redes sociais, é muito importante para todos. Parabéns mesmo, pelos cinco anos de existência, meus parabéns. Primeiramente, meu bom dia ao Marcos, né, e também pelo seu trabalho, né, esse trabalho diferenciado que você leva ao povo eusebiense, né, essa notícia em tempo real, isso é muito bom, isso é brilhante, né, na sua carreira como profissional. Para mim é ótimo ter o conhecimento das notícias em tempo real, então você está de parabéns por ter esses cinco anos aí de experiência, né, hoje você já ultrapassando grandes fronteiras, não só do município, como das comunidades da circunvizinhança, isso é muito bom, Marcos. Parabéns a você e a toda a equipe que compõe esse trabalho belíssimo que você realiza no dia a dia, amigo. Meu muito obrigado e um bom dia.